Ander Browns Voice Como é que é pessoal? Bem-vindos novamente a Ander Browns Voice ao vivo. As minhas convidadas de hoje são Zana Chicks. Bem-vindas ao Ander Browns Voice. Obrigada. E bem-vindas ao Porto também já agora. Vocês têm dado vários concertos ultimamente no Algarve pela primeira vez, não é? Sim. Em Setúbal, também foram a Vigo. Como é que correram os concertos? Como é que foram recebidas pela primeira vez lá no sul do país? Foi a Vigo. Foi a Vigo. Eu gostei muito. Sim. Bem-vindas e gostámos muito desta estreia. Verdade. Foi tardia, mas intensa. Foi a tempo, não é? Sim, verdade. Tocam hoje no Porto, que também não é todos os dias que vêm até cá. O que é que podemos esperar hoje do que vosso concerto? Olha, venham e vejam. Tudo! Uma bebida Power. Uma ganda jarda. Muito suor. Uma cerveja. Mas dá bastante suor e muito Power. É isso, basicamente. Vamos dar tudo. Tudo. Sim, geralmente. Vocês lançaram recentemente o vosso novo single, também já tenho um videoclip, que também acaba por ser uma forma de apresentar o vosso novo line-up. Apesar de já estar mais ou menos há um ano. Acho que há cerca de um ano. É uma linha. Está bem. A forma de se apresentarem ao público. Como é que tem que ter esta experiência agora com este line-up? Uhu! Falem a vocês. É que estou com a experiência horrível. Ela é horrível. É horrível. Horrível. Por causa disso também o público pode notar aqui algumas diferenças em relação às músicas antigas. Em relação às músicas que estamos agora a compor. Estamos a preparar o próximo álbum. E há um estúdio para mês que vem. Estamos, se calhar, segundo as pessoas, um bocadinho diferente. O que eu acho que é normal. Porque as bandas evoluíram muito. E que eu acho que é bom também. E é ótimo. Estamos muito satisfeitas com esta aquisição. Vamos devolver. Foi uma ótima aquisição. Por enquanto. Já mandámos um sim fora. Já mandámos uma outra parte. Olha que tens três anos. De garantia. Com essas há problemas ao fim do presente. Mas tem que ver. Tem que ver. Que isto acontece aqui. Uma magia. Ela tem uma magia própria. Sim. Acabou por escrever a letra também do novo siglo. Verdade. Já a viste. É só talentos. É verdade. O que é que ela disse? É só talentos. Vocês, apesar de se terem identificado todas com a letra. Interpretaram todas de forma diferente. Lidl. Falem-nos um pouco sobre essa experiência. Como é que receberam a letra da Rita? Como é que receberam a minha letra? Bem... Portas abertas. Vídeos partidos. Está bem escritinha. Está bem escritinha. Está bem escritinha. Corrigiu-me não. Vai. Feita coisa. Não foi nesta pela outra. Para você dizer a palavra. Mas isso não era talão. Estava mal escrita. Eu é que tenho problemas com a letra. Tem problemas. Com a letra. Porque é uma coisa pessoal. Mas quer dizer. Qualquer pessoa se calhar se revê nesta visão que ela tinha aqui. Qual é a visão? O que é a visão? O que é a visão? O que é a visão? Não. O que é a visão? Não há alguém. Deixa isto. Que não consigo ver ninguém. Desculpa. Obrigado. A música fala, e o videoclipe mostra isso muito bem, não sei se já viram, se não viram, ou veram o videoclipe. Sobre todas aquelas pessoas que nós temos dentro de nós e que podem não ser aceites por toda a gente. E que algumas delas têm que ser quebradas, tanto por nós como por outros. Já lançaram também o videoclipe, como já falámos. E o videoclipe ilustra muito bem esta tomática. Assumimos vários personagens e foi bem de giro fazer. Como é que se chama o realizador? Fabrice. Fabrice. Vendo a malha de rapaz. Fabrice. Gostamos de ti. Foi muito giro fazer este videoclipe. Vocês gostam? Eu gosto. Ficou bom, muito bem conseguido. E acaba por ser também um ponto de viragem para a banda, uma nova sonoridade, um novo line-up. Sem dúvida. E acaba também por ser uma música um bocadinho importante para vocês, não é? Um bocadão. Marca esta diferença. Claro. Verdades. Como é que vocês estão a viver agora este momento enquanto banda? Geralmente muito atarefal. Sim. Geralmente. Olha, nós estamos muito unidas. Eu senti-se até nas viagens para os concertos. Exato. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Nós temos Ana Xix entranhado na pele e estamos a viver um tom de felicidade de banda. E musicalmente acho que também se reflete. Na verdade. Sim. Temos cenas assim mais forex, mais no wave. Depois temos coisas assim mais punk. Temos outras mais, até umas paisagens mais índia, tropical, focada, minusitável. E depois a puxar um blusinho ali para o meio. Sim. Estamos a desparar para muitos lados. É um bocadinho a nossa essência também. Exato. As pessoas perguntam qual é o nosso estilo. Temos muita pena mas não se define numa palavra. Exato. Eu acho que não temos muita pena. É fixe. Não define uma palavra. As pessoas gostam de encaixar as coisas. Ajuda a visualizar. Olha, isso faz parte. Isso faz parte para o nosso singling. As pessoas gostam de pôr as coisas em caixas e nós não ganhamos uma caixa. Não. É um armário inteiro. Não. Eu acho que um fora do armário. É um mundo inteiro. Queria que era um armário. Sim. O vosso último EP é o vídeo da reação nosso. Foi lançado ano passado. Vai fugir um bocadinho da sonoridade deste álbum. Este álbum é diferente. Exato. Este álbum é que eu uso. Sim, acho que sim. Mas este também já tinha diferenças mas não eram tantos. Sim, sim. Acho que estas músicas são mais diferentes umas das outras. São filhos de pais diferentes. Também porque foram gravadas com Marta. Uma dinámica diferente. Exato. Ele foi lançado apenas digitalmente, não é? Sim. Mas às vezes optam também por esta opção. Claro. Para algo muito mais especial. Ah pá, porque nós vivemos em tempos digitais. A internet está a funcionar muito bem. As coisas fluem muito bem. Se calhar a exigência pelo suporte físico já não é tão grande. E a gente não tem esse compromisso. Na verdade queremos. Eu gosto muito de ter suportes físicos que são intemporais. Mas a ferramenta da internet ajuda muito. Sim. A exigência do suporte físico é que acaba por ser mais um souvenir ou um cartão de visita para a banda. Do que a única maneira de ouvir música. Sim. Mas eu não ouço do CD. Eu ouço do CD da internet. Exato. Exato. E na verdade o nosso objetivo é que a nossa música chegue ao maior número de pessoas possível. E a internet nesse sentido eu estava a perceber que é mais fácil do que estás a gravar. É muito mais rápido. Gravas aquilo e depois online. E pronto. E disponibilizes as três plataformas. E chega ao mundo inteiro em segundo. Exato. Exato. Se bem que, não sei, nós ainda não falámos sobre isto. Mas nós queremos pôr isto a algum físico. Claro que tenho mesmo. Sim. Mas acaba de ter um vinil. Isso é que era. É. Mas tinha bem muito. Estamos a mandar isto ao Universo. Por acaso alguém vai ver um IT. Vou fazer vinil para dar fix. Sim. Universo. Acham que finalmente é indiferente para o pessoal que está no público de olhar para o qual tiver mulheres em vez de homens? Eu acho que sim. Se fosse completamente indiferente estamos num mundo muito bom. E esta pergunta não seria feita. Exato. Exato. Mas acho que caminhamos para aí. Acho que caminhamos. E há muito mais diversidade mesmo em nível de pessoas em palco hoje em dia do que havia há sete anos, oito, oito anos atrás. E isso nota-se até em termos de recepção do público. Que o público está muito mais disponível a ouvir a música em vez de julgar as pessoas que estão em palco antes de ouvir. Sim. A música transcende o género das pessoas. É uma linguagem universal. Tanto a nível do mundo como a nível dos géneros e dos tipos de pessoas e de existências que existem. Exato. A gente comunica com a música e não quer dizer que temos pelinhas ou vaginas ou outra merda qualquer. A língua é uma linguagem maior. A língua não é a música. A música é uma linguagem maior. Estava tudo tão bom até aqui. Estava tudo tão bom. Estava sempre a língua. Foda-se. Mesmo assim há sempre alguém que ainda vive em 1997 e manda um piropo ali. Ah! Ah! Certo! Não é que vem muita cerveja. É verdade. Agora pode explicar que piropos quando as pessoas estão em palco nunca são fichas. Pessoal! Ah! Mas tem piropos! Tocas bem também! Isso é um piropo. Isso é um piropo. É um piropo. É um piropo. É um... músico. Exato! É um piropo. Elogiem como músico. Não com base nos corpos que estão em palco. Mas isso acontece. Eu sinto que isso acontece nos mais quando vamos tocar as zonas mais... Rurais! Ostracizadas! Mais! Ah! 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 Isso acontece numa banda que tem um elemento feminino, então vocês que são quatro mulheres, não é? Acaba por acontecer se calhar mais. Se calhar que não, não acho que cada vez acontece nisso. Sim! Eu acho que cada vez acontece nisso. 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 Se calhar é isso. Não! Porque eu estou, tipo, contente. Ela é a polícia do piropo! Pá! Não! Especialmente, tipo, já houve concertos em que depois do concerto, tipo, a minha gente, ficas na Merge e às vezes sempre um bocado... Ah! Será que é fixe ficar sozinha? Eu sei que não tem, mas também seria... Sou psicóloga, eu consigo! Ela começa a me dizer, mas porque é que estás a dizer isso? Não, 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 não! Como é que foi tua infância? Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Estão os animados pesados ou soltados? Quem é que teria o quem? Ok. Ela é perigosa, cuidado! Aqui está a me dar a alcançar! Não, não é, claro! Eu não mando fio, prometo! Boa! Mas quando podes ir, tocamos bem. Isso era bom! Sim, sim, isso é um facto! Já tivemos o privilégio de se ter... É boa! Música! Finalmente! Obrigada por terem estado com Everyone's Voices! Obrigada! Últimas palavras aí para o pessoal todo! Continuem-se para apoiar a música portuguesa e a estrangeira e de todo o universo! Compre, vão ao concertos, meu! Vão ao concertos! Vão ao concertos! Apoia-se no canal! E também, não digam só mal das coisas, digam bem das coisas quando gostam! Porque isso faz a diferença, tipo... Até para nós que fazemos música é fixe saber que as pessoas estão a gostar! É! Verdade! Hop on! Seja fio! Hop on! Seja fio! 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 Seja fio!